Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presença em sessão ordinária. Peço ao que os vereadores e as senhoras vereadores coloquem presença no tablet. Convido o vereador pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Presidente, Marcos Casparetto, primeira secretária, professora Cris, Claudinha, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui, os nossos trabalhos nesta noite, a nossa galeria, os nossos funcionários, assessores, aqueles que nos acompanham de casa através da TV Câmara, nos portais de notícia. Boa noite a todos. É regimental. Farei uma leitura nos Salmos de número 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Palavra do Senhor. Coloque em discussão as atas das sessões camaradas do dia 10 de 6 de 2024. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Do comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior e das direções das escolas estaduais e particulares de Tupã, convite para a solenidade de entrega dos certificados aos alunos do ProERD, que será realizado no dia 24 de junho, às 19h30, no Ginásio de Esportes do Instituto Federal de Tupã. Do Prefeito Municipal, balancete de receita e despensa da Prefeitura de Tupã, referente ao mês de maio de 2024. Convite da Prefeitura Municipal para anúncio da programação do Tupã Junina, a ser realizado no dia 18 de junho, no Espaço Cultural Zé Pretinho, às 8h. Da Secretaria de Educação e também de Esportes, convite para o 5º Festival de Natação, que ocorrerá no dia 30 de junho, nas dependências do Instituto Federal. Da Prefeitura Municipal, convite para o Congresso Técnico dos Jogos Regionais 2024, a ser realizado no dia 18 de junho, às 15h, nas dependências do Instituto Federal. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria do vereador Charlles dos Passos, subscrito pelos vereadores Alexandre Combate e Antônio Alves de Souza, projeto de decreto legislativo 3.224, confere o título de cidadão tupainse ao empresário Milton Zamora. Também projetos de lei do vereador Charlles dos Passos Sanches, projeto de lei 83.224, concede à rodoviária velha o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Projeto de lei 84.224, concede à Tleca Academia Tupainse de Letras, Ciências e Artes, o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Projeto de lei 83.224, concede ao Grupo Fênix de Teatro, o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Projeto de lei 86.224, concede à Capela Nossa Senhora Auxiliadora de Universo, o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Projeto de lei 88.224, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza, dispõe sob a isenção de pagamento de ingressos em jogos de futebol oficiais e amistosos no estádio municipal Alonso Carvalho Braga, a menores de 12 anos acompanhado dos pais ou responsável e da outras providências. E de autoria do vereador Eduardo Aquiri da Mids, o projeto de lei 89.224 dispõe, sob a capacitação técnica de profissionais e servidores da área de saúde, educação e assistência social, no âmbito da Estância Turística de Tupã, sob o programa Servidor Amigo da Autista, que trata do atendimento qualificado à pessoa autista. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito. Prefeito encaminhou o projeto de lei 87.224, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 150 mil para a estruturação da rede de serviços em face do Sistema Único de Assistência Social, suas, com recursos repassados pelo Governo Federal, decorrente de emenda parlamentar da senadora Mara Gabrilli e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 20 barra 2021, a leitura das indicações nº 166 a 171 de 2024 será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas a autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a Tribuna Livre. Não há inscrições para a Tribuna Livre, senhor presidente. Não havendo inscritos para o pronunciamento da Tribuna Livre, solicito ao secretário que possui a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De iniciativa do vereador Charlles dos Passos Sanches, moção 80.224 manifesta congratulações ao Lar Santo Antônio pelos 78 anos de sua fundação. Em discussão, moção nº 80 barra 2024, de autoria do vereador Charlles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Igualmente de autoria do vereador Charlles dos Passos Sanches, moção 81.224 manifesta congratulações ao senhor Antônio de Oliveira, trindade e família pela realização do centésimo décimo sexto terço de Santo Antônio. Em discussão, moção nº 81 barra 2024, de autoria do vereador Charlles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria da vereadora Cláudia Aparecida na Silva, subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches, moção 82.2024. Bonifensa, congratulações ao Espaço de Dança de Ginásima Belly Dance, pela participação e premiação obtida no Festival Fanda, realizado em Araraquara. Em discussão, moção nº 82 barra 2024, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria dos vereadores Issaio Veloso da Silva Neto, Eduardo da Querida Mendes, moção 83.2024. Manifesta, congratulações ao Tupãense Enzo Nakamura, campeão em quatro categorias, classic, physique, team, bodybuilder, team, men's, physique, team, e bodybuilding, open, adulto, até 70 quilos, no Musco Contest Bauru. Em discussão, moção nº 83 barra 2024, de autoria do vereador Issaio Veloso da Silva Neto, e pelo Eduardo Akira Edamitsu, subscrita pelo vereador Alexandre Escobate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 84.2024, de autoria do vereador Lucas Satano, manifesta, congratulações a um projeto reciclônio e à escola técnica estadual, o professor Massuiki Kawano, de Tupã, que alcançou um novo recorde na campanha de coleta de óleo usado. Em discussão, moção nº 84 barra 2024, de autoria do vereador Lucas Ratano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador Eduardo Aquirida Mitz apresentou a moção 85.224, que manifesta pesar pelo falecimento da senhora Sueli Bernardes Yamauchi. A moção será encaminhada às famílias enlutadas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de fazer um minuto de silêncio. Também aos falecidos dessa semana, o Augusto Crivellano e os demais falecidos dessa semana. É regimental. Um minuto de silêncio. Agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado. Dando sequência à sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Charles dos Passos Sanches. Com a palavra, vereador Charles, vossa excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Boa noite aos nobres membros da mesa também, às vereadoras, vereadores, a população que está aqui na galeria e que acompanha a gente pela internet, pela TV Câmara. Boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui, na verdade, enaltecer o trabalho da equipe do setor de oncologia aqui da nossa cidade. Eu tenho uma grande amiga minha, a Márcia Zompero, que inclusive permitiu que eu falasse seu nome como um exemplo de trabalho muito bem feito, de carinho, de atenção, de cuidado com a nossa população. A Márcia Zompero recentemente foi diagnosticada com câncer de mama e começou o seu tratamento, primeiramente com exames, e na última semana ela teve a sua primeira sessão de quimioterapia. E é óbvio que o câncer, quando acomete qualquer pessoa, um membro da família, um amigo, ou principalmente a nós mesmos, traz muitos reflexos, tanto no seio familiar como no seio social. Mas, no primeiro dia de quimioterapia, ela me reportou um acontecimento que também me emocionou bastante. Ela se emocionou muito durante a primeira sessão, não pelo sofrimento que o câncer em si causa a toda a família, mas com o tratamento humano e carinhoso que ela recebeu durante todo o período que esteve lá no setor de tratamento de câncer aqui em nossa cidade. Desde que ela chegou de manhã, todo o preparativo, com oferecimento de café, porque parece que não, senhor presidente, mas faz uma diferença imensa. Porque, como eu disse, o diagnóstico já traz um sofrimento. A gente não sabe o que vai acontecer, o que nós vamos passar, as agruras que vamos passar durante o tratamento. Até, se Deus quiser, o restabelecimento e a cura total. Mas, quando a gente tem um tratamento humano, isso ajuda, contribui muito para que nós consigamos forças para continuar o tratamento. Então, meu abraço fraterno a toda a equipe do setor de oncologia aqui da nossa cidade, que não foi só com ela, ela falou que todos os pacientes que vão ser atendidos, que são atendidos ali no setor de oncologia, reportam o mesmo tratamento humano, digno, amoroso e repleto de carinho. Então, um abraço fraterno a todo o setor de oncologia aqui da nossa cidade. E, Márcia, Deus é contigo e tenho certeza que você vai se curar e que vamos ter muito para conversar ainda a respeito desse assunto. E pode ter certeza que, sempre que precisar, estarei aqui para defender você, a todos aqueles que nos procuram e que a gente possa representar vocês aqui no legislativo da nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de pedir mais uns minutinhos para o nosso líder. Mais cinco minutos? Por favor, líder. É regimental, vossa excelência tem mais sete minutos. Senhor presidente, nem tudo são flores. Infelizmente, a gente tem que reportar também as coisas... A gente agradece, parabeniza sobre as coisas boas, mas a gente também tem que cobrar o que nos cobram. Há alguns dias atrás, a gente está vendo a praça sendo ornamentada, inclusive, Tupan Junina, um grande evento cultural, tradicional na nossa cidade, que comemora o nosso padroeiro São Pedro. E a praça está ficando linda, está sendo ornamentada na manhã de amanhã. Ela vai ser o lançamento, inclusive, fica o convite a todos que quiserem prestigiar aqui no espaço cultural, às oito horas da manhã. Eu fui procurado, senhor presidente, por membros que compõem a praça de alimentação aqui do Quinta com Arte. São pessoas, comerciantes, empresários, pequenos empresários, que trabalham no ramo de gastronomia e alimentação. Então, todos os eventos que acontecem na Praça da Bandeira e em outros lugares, sejam eles realizados pela prefeitura ou não, esse pessoal está lá, firme e forte, não só para ajudar, porque faz toda a diferença ter o que comer, o que beber durante as apresentações, as realizações dos eventos, mas também para oferir dinheiro, renda. Ele se mantém com o seu trabalho. Pois bem, há uns dias atrás, algumas pessoas me procuraram pedindo para que a gente fizesse uma intervenção junto à paróquia São Pedro, junto à prefeitura, para solicitar que eles pudessem participar desse evento, porque isso é uma coisa recorrente. Há muitos anos, em várias administrações, acontece a mesma coisa. O evento é feito, assim como Exapit, Natal de Lusto, Panjurina e outros tantos. A prefeitura subvenciona o evento, então tem dinheiro público envolvido, mas o povo de Itupã tem que, óbvio, tem que pagar para trabalhar, mas paga muito caro. É quase inviável eles trabalharem nesses eventos. É dois, três, quatro mil reais por duas noites, três noites, e às vezes eles não fazem isso durante o evento todo. Em municípios vizinhos aqui, como Rinópolis, Parapuã, Herculândia, são municípios menores, mas a prefeitura faz diferente. A prefeitura chama primeiros da cidade. O que você vai vender? A maçã do amor. Bom, então eu não vou trazer ninguém de fora que venda a maçã do amor para você conseguir levantar o dinheiro e pagar. O que você vende? Ah, espetinho, então não vou contratar ninguém de fora. Aqui acontece diferente, é o contrário. Primeiro abre-se para o que vem de fora, com aqueles imensos trailers bonitos, todo decorado, com muitas luzes, que cobram muito caro. Um espetinho custa 16, 12, 14 reais, enquanto os nossos aqui cobram 5, 8 reais. E levam o dinheiro embora. E eles não compram a matéria-prima aqui no nosso município. Eles trazem de fora. Então eles trazem a matéria-prima de fora, que compraram lá em outra cidade, pegam o dinheiro da nossa cidade e levam embora daqui. Eu sei que a paróquia São Pedro precisa oferir renda, inclusive tem uma importância gigante. A matriz de São Pedro é imensa. Inclusive concediu o título de patrimônio cultural e material. Não estou criticando a paróquia ou o modo de proceder da paróquia. Eu estou colocando, fazendo uma constatação para que todos nós possamos pensar juntos, porque não é a primeira, não é a segunda vez que isso acontece. Por exemplo, o Wagner que me procurou vende morango banhado no chocolate. Ele não vai poder participar, porque está vindo um outro de fora que vende o mesmo produto, que vai comprar o morango lá fora, que vai comprar o chocolate lá fora, o palito lá fora, vai trazer aqui, vai vender e levar o dinheiro para fora. E ele, tupãense, que está em todos os eventos da prefeitura, não vai poder participar. Mesmo pagando, viu, Cris? Não vai poder participar. Ele está proibido de participar. Então, a sugestão que eu deixo é que, quando a prefeitura for abrir um chamamento público, porque a paróquia ganhou o chamamento, então ela pode fazer do jeito que ela quiser. Mas colocar condições específicas nesse chamamento para que o povo de tupã, os empresários de tupã, principalmente os pequenos, possam ter prioridade para poder trabalhar. Exapite é outro exemplo. É outro exemplo grande. Os nossos ficam de fora. No carnaval, só abre se não tiver outro de fora vendendo. Então a gente precisa pensar diferente. Enquanto outros municípios pensam nos seus, o nosso pensa nos outros primeiro, em detrimento dos nossos. Então eu acho que isso deve acabar. E eu vou trabalhar para que isso acabe. Para que eu trabalhe com eventos, a gente está nisso há muitos anos, e toda vez é a mesma coisa. É uma luta, um cabo de guerra, um jogo de queda de braço para conseguir permissão para os nossos poderem vender. E eles não estão querendo de graça. Eles querem pagar. Mas eles querem pagar um pouco menos. Porque não é que eles querem. Eles podem pagar, mas menos. É muito. É arrancar o corno do nosso pequeno empresário. Então chama. Trata o tupãense com diferenciação mesmo. Os iguais como iguais, e os desiguais como desiguais. Você quer vir de fora vender? Só que você vai pagar um pouco mais caro. Porque os nossos vão ter preferência aqui na frente. Vamos colocar todos os nossos primeiro. O que sobrar, a gente traz de fora. É assim que os outros municípios fazem. Então fica aqui o meu alerta ao secretário de turismo, que quando for fazer eventos nesse NAIP, pensem mais nos nossos empresários aqui de Tupã, na nossa população. Porque o dinheiro fica aqui. Eles compram matéria-prima aqui, eles vendem aqui, depois com o dinheiro auferido, eles vão pagar suas contas aqui, comprar suas roupas aqui, e se manterem aqui fazendo o quê? A roda da economia girar. De nada adianta a gente ficar trazendo dinheiro de fora, investindo em obras, enquanto o trabalhador passa por esse tipo de situação. Muito obrigado, senhor. O vereador me dá uma parte? Pois não, nobre. Eu estou ouvindo atentamente a exploração da vossa excelência, e eu percebo que a vossa excelência está coberta de razão. E conte comigo, com o meu apoio, estamos juntos. Obrigado, vereador. Obrigado, Ninha. Obrigado, senhor presidente. Volto à palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. O vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, o vereador Ribeirão. Vossa excelência se põe de cinco minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste pela TV, pelo YouTube, população que está presente, nosso muito boa noite. Senhor presidente, agora, na sexta-feira, a próxima passada, eu e o Alexandre fizemos um trabalho conjunto, eu e o Alexandre dos Combates. Nós tivemos, por diversas vezes, inclusive está sendo ilustrado ali, chamado pelos moradores da região, ali no prolongamento da Rua Brasil, que vai em direção ao Termas, que vai em direção às chácaras do aeroporto, pelo lado de baixo, e foi pedido para nós, no dia 1º de março, nessa reunião que teve aí mais de 40 pessoas, todos os moradores daquela região, ou nos vizinhos, e nós sentamos com o prefeito, fazendo um trabalho conjunto, Câmara, Prefeitura, nós juntamos o dinheiro que era destinado para o vereador Alexandre, para a minha pessoa, e nós fizemos o compromisso de fazer o recap daquela região, que estava uma vergonha. Eu tive muitas pessoas que eu conheço, que me paravam na rua e falavam, olha, meu carro quebrou a suspensão lá, está cheio de buraco e realmente estava, e nós tivemos um compromisso e sexta-feira iniciou as obras daquele local, eu, Alexandre e o prefeito Caiaó, que estivemos presentes na hora do início da obra, e está ficando um espetáculo. Eu até vou pedir para passar um vídeo para depois eu continuar a minha fala. Uma solicitação de muitos anos pelos moradores de Tupã, principalmente os moradores e usuários do prolongamento da Rua Brasil, até o antigo Termas, está sendo atendida. O recapiamento da via. Para conferir como está ficando a obra, os vereadores Alexandres Combate e Ribeirão, que trabalharam pela conquista, estiveram no local, acompanhados de alguns moradores e do prefeito. Os vereadores haviam sido cobrados pelos moradores em uma reunião realizada no dia 1º de março deste ano. Comprometeram-se a trabalhar pela conquista, e segundo os moradores, a promessa está sendo cumprida. Eu falo em nome da Associação dos Moradores lá do Vale Verde, para a gente é uma realização, né? Porque é um anseio nosso, já de mais de ano, que nós estamos atrás disso aí, batalhando com o prefeito, e procuramos vereadores, e em dois meses e meio, a gente conseguiu resolver isso aí, foi muito satisfatório. Agradecer aos vereadores aí pelo empenho, dessa forma que a gente espera a resposta, rápida e pronta, e a gente está muito feliz. É um misto de alegria, de contentamento, de prazer de ter atendido a nossa reivindicação. Queremos agradecer o prefeito Caio, queremos agradecer o empenho do vereador Ribeirão, do Alexandre Escombate, que atenderam o nosso pleito, foram até a reunião, se comprometeram, foram atrás, é assim que se faz política. Pessoas que se comprometem e fazem, e hoje nós estamos aqui, com essa obra sendo realizada. Passados aí, é dois meses, nós fizemos uma reunião aí, junto com vários moradores aí, e recebemos um abaixo assinado, eu juntamente com o vereador Ribeirão, e imediatamente, levamos essa demanda, é prefeito Caioque, para que estudasse a viabilidade de recapiar, esse trecho aí, da rua Timbores até o antigo Termas, realmente uma via de fundamental importância, e nós sabemos que a Malha Viara tem o seu tempo de vida útil, e realmente aqui já estava intransitável, é com risco de acidentes, enfim, e aí nós levamos essa demanda, estamos aqui hoje acompanhando essa obra. Nossa obrigação é atender os desejos da população, nós fomos convidados, eu e o Alexandre, para fazer uma reunião com os moradores, naquela data, dia 1º de março, recebemos um abaixo assinado, que a estrada estava intransitável, nós fizemos várias reuniões, inclusive com o prefeito Caio, e acertamos que a verba que estava destinada, para Ribeirão e Alexandre, que fosse investido aqui nessa região, fizemos um compromisso com os moradores, e não é só os moradores, aqui é uma estrada municipal, que ela liga em todas as chacas lá do aeroporto, e muito aqui o trânsito, nós estamos aqui nesse momento, e não para de passar carro, mesmo no momento que está fazendo o asfalto. Então, a gente fica contente, porque a satisfação, nós estamos aqui com o Mauro Guerra, que é o líder de um dos loteamentos, nós estamos aqui com o Plínio, que é de outro loteamento, em nome dos moradores, eles estão felizes, e nós mais ainda, de poder contribuir, em 90 dias, resolvendo o problema de uma região. O prefeito participou da visita às obras de recape, e parabenizou os dois vereadores, pela sensibilidade, em indicar que aquela região fosse atendida. E aqui, foi uma reivindicação do vereador Antônio Alves Souza Ribeirão, do vereador Alexandre Sombate, que receberam os moradores, que foram até a prefeitura, fizemos reuniões, e nós falamos que o caminho seria, ou conseguir recursos junto, a deputada federal, a deputada estadual, ou no programa de financiamento, que nós estávamos aí pleiteando. E devido, realmente, a análise técnica da Secretaria de Planejamento, vendo a necessidade, onde há uma via de muito fluxo, e que estava muito deteriorada, que nós pudemos incluir essa extensão da Rua Brasil, ligando até o Termas, nesse programa de... Sr. Presidente, por gentileza, como líder, solicito mais cinco minutos. Vossa Excelência dispõe de mais cinco minutos. Recapeamento. Então, quero agradecer a Câmara Municipal pelo respaldo, pela atenção, de poder ter aprovado esse projeto, de poder ter feito várias sugestões, que complementaram, e que agora, a empresa está executando. Queria aqui também cumprimentar o Mauro Guerra, o Plínio, que foram aí as lideranças que tiveram à frente, que levaram até nós essa demanda. Então, aqui, uma obra é muito importante, e também, agradecer o prefeito Caioque, por viabilizar esse recurso aí, com a contrapartida. Enfim, estamos aqui hoje, e muito contentes. A tecnologia cada vez está melhor, e com isso, o asfalto não tem que ficar interditando o local para fazer, quer dizer, num tempo distante lá atrás, para fazer isso aqui, estava tudo interditado, não tinha como passar um carro. No entanto, ao mesmo tempo que faz, já está fazendo, já está nivelando, já está resfriando, e o asfalto já está em condição de uso. Eu passei de manhã aqui, não tinha nada feito, agora está, não sei quanto, mas uns dois quilômetros já pronto, então, muito em breve, a estrada inteira vai estar pronta aí, pronto para todo mundo usar aqui na cidade, até quem mora no aeroporto, vai ser atingido, e vai ficar bom para todo mundo. De forma como está sendo feito, o trânsito está normal, fecha uma via de um lado, acaba de fazer, nós já podemos passar, o trânsito está completamente normal. E todo mundo contente, porque agora sim, nós temos aí uma via recapiada, o acesso garantido. Obrigado mais uma vez. Bem, Sr. Presidente, então, a felicidade dos representantes dessa casa é atender a reivindicação dos moradores. Essa reivindicação é antiga, para vocês terem ideia, esse asfalto foi feito em 1999. Eu me recordo que aquela oportunidade, eu tive que visitar chácara por chácara, porque lá era terra, para convencer o prefeito Manuel Gaspar a fazer a implantação do primeiro asfalto. Portanto, 1999 para hoje, são 25 anos que essa malha viária tinha de uso. Então, é por isso que ela estava tão desgastada, e agora, com esse recap, terá ali, novamente, uma estrada totalmente em condição de uso. E ali passa muita gente, porque ali tem o pessoal que vende verdura, que tem estufa, tem o pessoal que vai para a Sabesp, tem o pessoal da Sabesp que vai até a Lagoa de Estação, a Estação de Tratamento, tem o pessoal que tem chácara da região, ali o trânsito é muito grande. Tem um amigo lá, o Júnior, lá da Visão Color, eu encontrei o pai dele, até um abraço para o senhor, ele falava, olha, eu não aguento mais arrumar meu carro de tanto passar naquela estrada que eu passo lá sempre. Então, esse atendimento não foi só para quem mora lá. O pessoal que mora tem os amigos que visitam, tem os parentes que visitam, é um lugar de muito trânsito e estava muito perigoso. Então, esse trabalho, prefeitura, através do prefeito, parceria com a Câmara, no caso específico, sem ter ciúme de ninguém, eu e o Alexandre, juntamos as verbas, investimos ali um milhão e sessenta mil reais para fazer esse investimento e fazer o resultado para a população. Então, isso dá um prazer muito grande saber que nós, como vereador, representando a população, está dando retorno para a população. Como aqui, vários vereadores também, estão fazendo o mesmo trabalho, dando retorno, cada um fazendo o seu lugar que você acha que é melhor, onde você tem um reduto maior. E, Ninha, eu sei que o Ninha fez semana passada também numa região, o Du, acho que começa agora, na próxima semana, fazer a região dele, o Paulo, enfim, todo mundo aqui, houve uma parceria da Câmara com a Prefeitura, para que nós pudéssemos atender os interesses dos usuários e também dos moradores. Porque quando você arruma uma rua, a rua é de todos, ela não é só de quem mora na rua, todo mundo que passa ali vai ter um lugar com mais segurança e que não dá muito problema, em especial no carro. Um carro que estraga um amortecedor, ou uma mola, ou uma suspensão, é caro para arrumar. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar de melhorar a malha viária, como tem que melhorar muitas outras coisas. Mas hoje, especificamente, nós estamos aqui para agradecer ao Alexandre pela parceria, ao prefeito pela parceria que aceitou estar lá inaugurando conosco, e coisa rápida, nós ficamos felizes, eu e o Alexandre. Gente, nós não esperávamos que fosse acontecer tão rápido, era coisa para acontecer, acho que o ano que vem, depois da eleição, e já está, eu acredito que até depois de amanhã toda a estrada estará pronta, porque é muito rápida a aplicação e os equipamentos que lá estão. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a parceria de todos e parabenizar a Câmara por essa participação diretamente para com a população. Muito obrigado, seu presidente. O vereador me dá uma parte? Solicita ao secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Alexandre Escombate. Vereador Alexandre Escombate, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, novos vereadores, dando sequência nas palavras do vereador Ribeirão, realmente uma obra é grandiosa, que nós, em parceria, depois de algumas reuniões, conseguimos a implantação dessa via, que é muito importante, para a cidade, onde, segundo o Mauro Guerra e o Plínio, que foram as lideranças, mais de 400 chacras em todo o seu entorno. Então, aqui eu queria, mais uma vez, cumprimentar a parceria do vereador Ribeirão. realmente nós fizemos uma ação rápida, fizemos algumas reuniões, recebemos um abaixo assinado, agradecer o prefeito Caioque, o secretário Valentim, enfim, uma união de forças da Câmara e do Executivo que é dar resultados. E, ontem, domingo, eu estive lá, fiscalizando o Recap, e é onde o Mauro Guerra também estava lá, é também o nosso secretário de comunicação, Rogério, e o Mauro Guerra fez questão de fazer outro vídeo aí, de agradecimento a mim e ao Ribeirão e ao prefeito, e é onde ele falou que é para que esse vídeo fosse colocado hoje, novamente, é na sessão onde eu gostaria a sua exibição. Estamos aqui na frente do residencial Condomínio Fechado Jardim das Águas, vendo o asfalto sempre feito, o maquinário, o pessoal trabalhando de domingo, nós queremos aqui em nome de todos os moradores, proprietários, agradecer ao prefeito Caioque, aos vereadores Alexandre Escombate e Ribeirão pelo empenho, por atender um pleito aqui dos moradores, tanto da região, do Vale Verde, do Jardim das Águas, que trouxeram para a gente mais esse benefício, o recap da Rua Brasil e que passa aqui no sentido Termas. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo empenho, obrigado pelo atendimento ao pleito dos moradores. Queremos agradecer imensamente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo e o trabalho dos vereadores Alexandre Escombate e o Ribeirão. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Alexandre Escombate, também o vereador Ribeirão e o nosso prefeito Caioque também, que deu a contrapartida para esse recapiamento, que estava necessário, era caso de urgência mesmo, tem passado várias vezes ali, estava muito deteriorado e a coisa ali estava feia e os carros não tinham condições de trânsito ali. Muitos bateu ali, já aconteceu até morte ali, devido à buraqueira que estava ali. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e dizer também que eu também tinha feito várias indicações para que fosse recapiado aquele trecho. Então, conte comigo também, conte com o meu apoio e parabéns a todos os envolvidos aí. Bom, falar também do Ninho, Ninho, isso é uma conquista tudo bem que tem eu e o Ribeirão, mas é uma conquista da Câmara de Tupã, eu acho que a união de forças é muito importante, tanto que vossa excelência também fez uma indicação na rua João Capioto também, realmente uma via muito importante para a cidade que realmente é de recapiamento. senhor presidente, voto para lá. Obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com a palavra a vereadora Claudinha, vossa excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público de casa, aos nossos convidados esta noite, que Deus abençoe a nossa noite, a nossa semana com muita paz. Bom, a minha vida atribuiu, obrigada, senhor presidente. A minha vinda à tribuna esta noite é porque eu ouvi umas mães reclamando a respeito que não tinha colchões na creche, nenhuma creche. Eu sou uma vereadora e a minha obrigação é fiscalizar, pois foi o que eu fiz. Eu fui em todas as creches esta semana. Acabei na sexta-feira, à tardezinha. Ali olhei, fiscalizei cada parte de cada creche. Eu vou pedir que vá aparecendo o vídeo, enquanto isso eu vou falando. Por favor, meu amor. Olha, eu fui na creche da Vila Barca, Antônio Pereira Gaspar, CECAP, Vila Europa, Santa Adélia, Jardim Ideal, Jardim Unesp 2, Voto Pimentel e Parque Universitário 2. Foi em todas as creches que eu fui fazer a visita. Não estou aqui para defender o prefeito, porque não é prefeito que vota ele em mim, é população. Eu estou aqui para tranquilizar os pais que ouviram que na creche não tinha colchão. Não. Todas as salas de creche têm colchões, colchões novos. Cada sala tem de 10 a 13 colchões. Cada sala tem 20 a 23 crianças. Cada colchão vai duas crianças. O que aconteceu? Eu vou explicar aqui. Vamos dar uma olhada. Salas maravilhosas e outra coisa, digo mais para vocês. Melhor que na casa da gente, essas crianças estão. Porque eu digo, lá tem feijão todos os dias para as crianças. E, às vezes, em casa, a gente não faz feijão todo dia. Eles comem arroz, feijão, purezinho de batata, batatinha amassadinha, carne moída de molinho, suco, fruta. Em casa, às vezes, não tem isso. Então, eles estão bem cuidados. Colchões, não tem furo, não tem rasgo. Eu observei que em uma das creches, a Soledad, que creche maravilhosa, gente, as crianças não ficam descalças. Eu sou mais de observar do que de falar. Eu fiquei observando, eu perguntei para a moça trabalhar lá, por que essas crianças não ficam descalças aqui? Elas falam assim, Claudinha, a diretora exige que não deixe nenhuma criança descalça, por quê? Friagem, pegar uma gripe. Escorpião, por mais que a creche está limpa, organizada, tudo recapeadinho, o jardim, é perigoso um bichinho. Então, é maravilhoso. Serve de exemplo para as outras creches que deixam as crianças descalças. Eu olhei todas as creches, todas, não ficou uma para trás. e todas as creches têm colchão. E colchão bom. Todas. O que aconteceu? Nenhuma das creches teve uma foto que teve quatro crianças no colchão. Realmente, eu constatei e foi verdade. Mas foi um erro de uma funcionária. Eu digo que foi um erro porque, na minha opinião, foi um erro e vocês vão me entender. Uma funcionária, à tarde de uma creche, ficou doente, já era tardezinha, e a outra funcionária teve que pegar as crianças daquela sala, porque não pode, porque ela é só uma tia na sala, passou para outra sala. Essa funcionária pegou três, quatro colchões para aquelas crianças e levou para outra sala. E as crianças dormiam. Com certeza, essa funcionária é amiga de algumas mãezinhas que ali estão, as crianças. A mãe pergunta para as funcionárias como está o filho, o que está acontecendo. Elas falam, está dormindo. Foi lá, tirou uma foto e mostrou para a mãezinha a criança dormindo. Então, isso aí foi bom acontecer, por quê? Para mostrar que não está faltando colchões em creche, que a creche, até melhor do que em muitas residências por aí, graças a Deus, que as crianças, que os pais podem trabalhar tranquilos, porque os filhos estão sendo bem cuidados, sempre estão bem tratados e têm pessoas de olho. Então, isso aí serviu para as tias da creche não deixar mais acontecer isso, está bom, de tias? Pegue os colchões que tem de pegar, está sobrando, as tias são maravilhosas, todas com carinho, com dedicação para as crianças. eu presenciei ali coisas maravilhosas das creches. Como eu disse antes, eu não estou aqui para defender o prefeito não, tá, gente? Porque o prefeito não vota na Claudinha. Eu estou aqui para tranquilizar as mãezinhas e falar para elas que todas as... Quanto tempo? Mais cinco minutos. Por favor. É regimental, vossa excelência se põe mais de cinco minutos. Obrigada, senhor presidente, obrigado, meu líder. Então, eu quero tranquilizar os pais que quando eles deixam seus filhos na creche, eles podem ir trabalhar com... Olha, em paz, porque não poderiam estar em melhor lugar. Eu acho que tem creche ali, quase todas que eu vi. Difícil. Eu ia em uma creche e falava para a WL, minha assessora, nossa, que creche perfeita, né? Quando eu ia em outra, meu Deus, essa é maravilhosa. Não tem como falar qual é qual melhor. Não tem. Porque todas as creches nossas aqui são maravilhosas, são perfeitas. ventiladores, tudo funcionando. Uma comidinha cheirosa que dá gosto, gente, que delícia. Que delícia. Eu fiquei muito feliz da vereadora Claudinha do Povo estar fiscalizando todas as creches e constatar com os meus olhos que não tem nada de errado ali. Tem todos os colchões limpos, novos. E não vem me falar que porque já saiu o comentário ou já foi lá e comprou colchão novo. não, porque não deu tempo. Quando saiu o comentário, mais que depressa, eu já fui fiscalizar as creches. Então, realmente, foi um discurso de uma funcionária que isso tem que ser corrigido, porque se trata de crianças, de crianças. São vidas que os pais saem para trabalhar porque precisam trabalhar e confiam os seus filhos nas creches. E todas as tias estão de parabéns, diretoras de parabéns, porque ali é maravilhoso. É difícil a Claudinha, a vereadora, falar assim, aquela creche é a melhor. Não, a outra é melhor. Não, as tias são carinhosas. Eu estou muito feliz, muito feliz. E nós, vereadores, estamos aqui para isso, para receber denúncias e fazer a fiscalização. Eu não poderia fazer o contrário. também quero aproveitar para falar a respeito porque eu venho sendo cobrada por trabalhar na parte odontológica do posto de saúde. Claudinha, cadê o dentista? Buco maxilar. Não tem, Claudinha? Agora tem. O Caio já contratou, doutora Letícia, já vai ser chamada essa semana. Então, gente, quem está aí com o seu dentinho do juízo doendo, vamos procurar a sua unidade, procurar a sua dentista. Não pensem em vocês que agora que vocês estão indo lá que já vai ser atendido? Não. Já tem uma fila lá atrás aguardando e os dentistas da sua unidade vão priorizar aquele caso que está mais grave. Enquanto isso, procure a sua unidade. Se tiver dor, vamos fazer um curativo, colocar um remedinho. Mas agora temos o especialista no céu. Caio, muito obrigado por já ter contratado. Era de extrema importância porque tem muita gente esperando. A filha está grande. Graças a Deus, já foi contratada essa semana, já vai começar. Se Deus quiser, ele quer. E obrigada, Caio, também por essas creches, por essas tias maravilhosas, que elas continuem assim, cuidando das nossas crianças. Porque eu digo que as nossas crianças não são nossas vidas. Eu não tenho filhos lá, mas tenho amigas que têm seus filhos lá. Eu tenho amigas que saem para trabalhar e deixam seus filhos lá. Vão trabalhar pensando em como estão seus filhos. Então, tias, cuidem bem das crianças, porque esse trabalhinho que você está aí é o que sustenta a sua família. Então, traje das crianças, continue tratando as crianças como se fossem filhos de vocês. Porque, olha, vocês estão de parabéns. Viu, meninas? Diretoras das creches, todas, todas. Principalmente da Soledad, que ali eu vi que é um cuidado maravilhoso. Muito. São todas, mas a Claudinha, quando fala, fala. Então, a creche Soledad, na minha vista, na minha visão, foi uma creche de exemplo para muitas. E eu estou muito feliz. E quem tiver reclamação, pode vir para a Claudinha, porque eu estou aqui para fiscalizar. É meu dever e minha obrigação. Não só da Claudinha, como de todos meus outros companheiros. Eu tenho certeza que eles também fazem a mesma coisa. Senhor presidente, devolvo a palavra. Ah, um minutinho, por favor, dá licença. Um beijo para o seu Mauro, para a Silvana, para o Edson, para o seu Oswaldo Jassanã. Um beijo da Claudinha do Povo, com muito amor. Devolvo a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vão ser excelência, vereador Mano, com o Sojero Gasparetto. Peço que a primeira secretária assuma a presidência. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, ao público que está hoje nos assistindo aqui em casa. Bom, eu vou, não iria subir nessa tribuna, mas eu tenho que passar para a população. O vereador Charles veio nessa tribuna hoje explicar sobre a situação da paróquia São Pedro sobre como é vendido os espaços. Charles, parabéns pela fiscalização, mas quem passou a informação para você está errada. Faço parte da comissão também do Tupã Junina na paróquia. são todos de Tupã que vão trabalhar nesse evento. O único que não vai trabalhar porque não procurou antes é o irmão do Davi, é o Marcos, ele colocou sim o moranguinho e a cocada. Por que ele colocou? Porque ninguém, esse munícipe que te procurou, ele não procurou a paróquia e a comissão para comprar esse espaço. O espaço é o mesmo valor que foi decidido ano passado, eles não estão colocando duas especialidades iguais para todo mundo ganhar. Então, quem passou que escolhe primeiro o pessoal de fora, isso está errado, a festa começa dia 26 agora, dos seis, ela não ela já está em cima e os espaços têm que ser fechados. Quero dar um exemplo da Semana da Solidariedade que foi feita agora há uns três meses para cá. Esse espaço é vendido que na Semana da Solidariedade tem a comissão e depois é vendido. Claro, tinha que ter uma causa, não sei o que fazer, para escolher primeiro os munícipes que vendem isso. Mas, na paróquia São Pedro foi feito dessa forma, foi convidado primeiro os munícipes, o pessoal de Tupã procurou a comissão e foi fechado esses espaços, Charles. Então, o único de fora, sim, é o irmão do Davi que vende churros, que não tinha esse espaço, eles estavam procurando quem vendia cocada e espetinho de morango, que nem você falou, querido, de chocolate. mas essa pessoa que vende aqui em Tupã não procurou a comissão e a comissão tem que fechar. É uma festa grande, é uma festa de quatro dias que tem que ser organizada. Então, foi decidido com todos de Tupã. E acredito que a festa vai ser bonita, uma festa que a paróquia precisa, e que a população também quer essa festa, vai ter. E também, quero falar também dos espaços que tem a Quinta com Arte, todos, não é cobrado, sempre eles expõem normalmente, sem nenhum custo. Então, devolto a palavra à presidente. Solicito ao secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há mais inscrito, senhora presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Primeiro projeto constante na pauta, o projeto de lei 60.224, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de 250 mil reais para execução de projeto de reforma da praça Sussumo Noguchi na Vila Marajoara, com recursos conveniados com o Governo Estadual, advindos da liberação de emenda parlamentar formalizada pela deputada Dani Alonso e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei nº 60.2024, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem... Espera aí. Pela discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Paulo. Vossa Excelência se põe de cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário, o pessoal da TV Câmara e todos que nos acompanham pela internet. Eu vim aqui pedir o voto favorável dessa emenda que eu conquistei junto com a deputada Dani Alonso, de 250 mil, que foi uma luta muito grande para a reforma da Praça da Vila Marajoara, que eu vinha tentando desde o mandato passado, quando era o Ricardo ainda prefeito, que eu entrei por 15 dias e tentei esse recurso, lutei muito, e agora esse recurso, o ano passado nós conquistamos, dia 2, agora de janeiro, foi liberado para poder fazer licitação, vir para a crama para ser votado, e agora, a partir de agora, hoje sendo aprovado, vai fazer a licitação e espero que até o fim do ano seja entregue a Praça da Vila Marajoara. Então, eu peço o voto favorável dos nobres vereadores e, muito obrigado, voto a palavra. Continua em discussão o projeto de lei número 60 barra 2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, projeto de lei 79-224, concedo ao espaço cultural José Anselmo Filho, o título de patrimônio cultural e material da instância Turincha de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 79 barra 2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 80-224, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, concede à Praça da Bandeira o título de patrimônio cultural e material da instância Turincha de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 80 barra 2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 81-224, de iniciativa do vereador Charles dos Passos Sanches, concede ao Corinto dos, Distrito de Paranácio, o título de patrimônio cultural e material da instância Turincha de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 81 barra 2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 82-224, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, concede ao Lápide da Índia Vanuíri, o título de patrimônio cultural e material da instância Turincha de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 82 barra 2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas enseadas. Iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Não há inscrições, senhor presidente. Ninguém mais, ninguém mais, querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal, e concluindo as votações dos projetos que constavam na pauta, e renovamos, na pauta, nos artigos 157 do Regimento Interno, convocamos a sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos, em segunda discussão, o título de número 60 barra 2024 e 79 a 82 de 2024. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presença de sessão extraordinária. Peço a que os senhores vereadores e senhoras vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Tutu para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Sr. Presidente Marcos Gasparetto, professora Cris Vicente, nossa primeira secretária, pastor Eliezes, nosso segundo secretário, vereadora Claudinha, vereadores, população que nos acompanha através das galerias, população que nos acompanha através da TV Câmara, através do povo. Faria uma citação bíblica no segundo livro de João, capítulo 1, o versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste-se, que andeis nele. Palavra do senhor. Solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de lei 60.224 de autoria do Prefeito Municipal autoriza abertura de crédito adicional especial de R$ 250 mil para execução do projeto de reforma da Praça Sussumo Noguchi na Vila Marajoara com recursos conveniados com o Governo Estadual advindos da liberação de emenda parlamentar formalizada pela deputada Dani Alonso e da Outras Providências. Em segunda discussão, projeto de lei nº 60.2024 de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 79.224 de autoria do Verduro Charme do Espaço Sanches concede ao Espaço Cultural José Anselmo Filho o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, projeto de lei nº 79.2024 de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 80.224 de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches concede ao Corinto do Distrito de Marnazo o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, projeto de lei nº 80.2024 de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 81.224 de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches concede ao Corinto do Distrito de Marnazo o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, projeto de lei nº 81.2024 de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 82.2024 de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches concede a lápide da Índia Vanuíne o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, projeto de lei nº 82.2024 de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção. E aos senhores vereadores e funcionários, pela colaboração e ao público, por haver prestigiado os vossos trabalhos, bem como através da TV, Câmara e Internet. E damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso senhor Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.